É, gente. Então eu vim confessar para vocês. O veito é meu. Rainbow! Eu sou a Maria, trazendo mais vídeos aqui para o canal. De hoje eu estou com um bocete. Calma, mãe. Um bocete. Eu. E o chupi do chupi. Gente, não. O pod não é meu. Esse veito aqui é do bosquinho, na verdade. Como sempre. Todos são do bosquinho, né? É. Já teve alguns aí que apareceram durante os vídeos aí que eu falei. Hoje eu vou fazer uma trollagem com o João, que vai ser... Eu esqueci de apresentar o Turi ali. Verdade. É que o Turi está machucado. Não, só saiu do vergonha. Gente, inclusive o Turi não dançou porque ele não sabe levantar se não tem galona. Ô, se eu ficasse isso aí eu não conseguia andar direito, mano. Gente, vocês sabem que a Bang é a patrocinadora aqui do canal e eu amo o Bang & Brown. Eu já falei várias vezes que Lemon Drop é um dos meus sabores favoritos e tem muita gente que tem vontade de comprar Bang. Então é só ir no primeiro link da descrição, que é o site da Bang. Então vai lá comprar o seu e aqui está um cupom de desconto pra vocês. Mano, o Lemon Drop é muito bom. Aqui está o Instagram da Bang e o Instagram do CEO da Bang também. Eles postam várias e várias coisas legais. Então é isso. Tamo junto. Valeu, Bang, pelo patrocínio. É nóis. Valeu. Gente, faz muito tempo que eu não trago trollagens aqui pra vocês. E a trollagem de hoje, gente, vai ser eu confessando pro João que o vape sempre foi meu e que eu combinei com a Sarinha dela em momento algum. Falar pra ele que o vape era meu, porque é pra quem está acompanhando. Ele me viu com o pod, depois viu eu com o pod na mão. E por fim, veio perguntar pra mim se era meu e eu neguei tudo. A Sarah também negou que era meu. Mas eu não sabia. Não mesmo? Não, eu não comprei o fone. Oxi, que estranho. Porque ela falou pra mim que estava usando e que estava aqui perto de vocês, sei lá que você sabia onde estava. Não, eu não comprei o fone. A única coisa que eu acho que o João não vai entender e talvez ele fique bravo comigo, porque eu vou estar junto com você, confessando pra ele do pod, sendo que a última vez fui eu que ajudei a caguetar. Verdade, gente. O bosquinho vai estar mais lascado que eu com o João, mas eu vou chegar na sinceridade. O João pode ser que foi meu, eu comprei, eu uso o pod, vape, não sei. E aí, vocês acham que vai fazer? Abra, abra. Será? Não, eu acho que o João é... Mas tipo assim, eu acho que ele vai ficar mais bravo porque você mentiu. É, eu ia falar isso. Mentir é pior, ainda foi duas vezes. Sabe o que eu acho? Eu acho que ele vai falar tipo assim, ó, não acho legal você usar por conta que faz mal pra saúde. Sim. E por que você mentiu? Eu acho que vai ser isso. Tenta fazer um discurso pra... Então, João, eu não estou preparada pra falar pra você que eu uso o pod, vape. Ele vai falar, ele vai me botar de castigo. Vamos lá pra ver a sua opinião também hoje. Vamos, vem cá. A gente vai ver a sua opinião pra ver... É um vídeo que eu vou gravar agora. João, contado, sabendo, crianças. Vou falar pro João que eu realmente uso o vape. E você usa? Não, né? Não, não. Ah, tá. Não, mas sabe qual é realmente? Já teve duas trollagens que a gente fez. Trollagem não, já teve dois vídeos que a gente fez. E a gente tentou descobrir se pode dar a da Maria. Não é meu. Não, realmente não é essa que agora a gente vai falar. Foi provado, comprovado. É, só que agora a Maria vai assumir que... É, no último vídeo o João perguntou pra mim. Maria é seu. Eu falei, não, que eu não uso o vídeo. Eu só decidi fugir. Gente, agora eu vou chegar hoje, não é meu. Admitir. Vou. Sério que ele vai ficar lá? Mano, o João vai surtar, vai ficar vermelho, tio. Eu não quero estar perto. Eu vou assim... Mano, eu estou comendo um miojo ali, ó. Sei lá, o que que é isso? É muito arde. Não, não, oi, sai de boca. Come outro, come outro. Não, eu quero esse outro. Muito gostoso. Muito bom. Mano, eu juro, minha boca está latejando. Eu estou falando aqui com vocês, olha só. Nossa. Tem que a gente posiciona a câmera aqui no quarto do Mamute, aproveitando que tem ring light que fica ligado o dia todo, então ele mal vai perceber. E mostra seu pod, Vosquim, que o Pocinho já arrumou outro pod. Já? Então, você vai ficar com dois pod, eu acho. É, porque eu apareci mais de uma vez com pod, tipo, era diferente. Eu vou falar que eu comprei esses dois. Não, mas você vai falar que você está fumando, que você está usando pod há bastante tempo. Ah, eu vou falar que há uns dois meses já, né? Não crie. É melhor. Lembra a primeira vez que tinha um podzinho vermelho? Aham. Fala que aquele também era seu. Nossa, eu estou louca dos podes. Não, você já sei. Fala assim, ô João, tinha um podzinho que era recarregável e devolve, tá, você, daquele que você pegou, só para ele ficar mais bravo ainda. Tá bom, gente, então eu vou chamar o João e é isso. Ai, estou com medo. Calma, eu vou chamar ele. Fica aí, fica aí. João, eu vou ajeitado aqui na câmera. Ih, gente, estou com muito medo. Meu Deus. Depois que a gente já foi chamar ele, eu vou esconder os podes para quando ele chegar eu tirar e mostrar para ele. O que foi? Senta aqui. Você falou que você queria falar comigo, que você estava na panama, que você... Não, nem sobrava, eu só quero... Nossa, eu estou com as pernas podres. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. E vai treinar hoje? Nenhum, não aguento. Então? Mas está todo mundo mexendo em uma conversa hoje. A Sarah mexendo em uma conversa, oi, ninguém já vai conversar, eu sei. É um negócio sério, velho. Não, da Sarah não, mas eu, né? Vamos. Então, lembra aquele negócio dos podes? Primeiro você achou o meu quarto, depois perguntou se era meu, depois me encontrou um. E o que eu falei? Não, eu não lembro. Eu não era meu. Ah, dos podes? O podes não era o seu. Sim. Que era o do Bosquinho. Sim. Só que, sei lá, começou a pesar na minha consciência e, sei lá, o que você pode ver é meu. E eu estou usando. Tipo, eu tinha falado que não era pra, sei lá, dar um erro. Nossa, já faz uns 20 dias que nós estamos falando disso. Só que, tipo assim, até então, eu tinha mentido. Só que a minha consciência começou a pesar e, sei lá. Mas eu, sei lá, estava meio ruim, tipo, ficar usando escondido, sabe? E aí, é meu. Nossa, Maria, mas faz mó mal, mano. Você chapou de ter mentido, era melhor que eu me falava. Sei lá, achei que você me bate. Não, não. Vou ficar de castigo. Não era melhor que eu me falava, toda a gente conversava, explicava. Não, mas não adianta conversar, eu continuava usando. E todo mundo mentiu pra mim? A Sara, o Bosquinho? É, tipo, eu sabia que você ia querer falar com a Sara e eu já falei. Sara, qualquer coisa que a gente perguntar, né? Mas e o Bosquinho? Ele me ajudou. Na hora que você chegou pra falar dele com ele dos podes, eu cheguei e mandei mensagem. É que eu não acho legal você fumar, não. É, eu acho. Mas eu não acho até por conta da sua idade, porque, meu, pensa comigo. Seu corpo tá em desenvolvimento, você vai te prejudicar muito. Seu pulmão, acho que talvez não tenha nem o tamanho que é pro seu pulmão ser. Talvez você ainda vai crescer de altura e seu pulmão pode ter problema por conta disso. Acho que, assim, se você já é mais velha, já tá com o corpo todo desenvolvido, já tem uma cabeça, você fala, ah, eu quero, não ligo. Mesmo sabendo as consequências, aí você usa, entendeu? Não tem nada a ver. Não, eu acho que tá bom. Não, mas se você acha bom, só faz bom. E o Bosquinho também é tudo, tá? Ele que me ajudou, assim, enfim. E aqui, você pode, é o meu, aquele vermelho de naranel. Eu consigo me devolver pra você que você pegou. Qual vermelhinho? Que recarrega o seu primeiro. Eu dei pro Bosquinho. Tá vendo? Eu vou chamar o Bosquinho. Vou chamar lá. Mas vem briga com ele, né? Eu também te ajudo, sabe? E ele quis me ajudar, porquanto que ele falou que tem dia só. Não, você é louco, todo mundo mentindo. E outra coisa... Que ele já mentiu uma vez pros pais dele. Ah, mas o Bosquinho tinha que ter me contado, não tem essa. E você também. Ah, ia ser montado com ele, se eu te montar. Ah, mas é montado com você. Que não. Talvez faz mal, Mani. Ah, mas esse aqui, ó, é tipo 5%. Japonês! É 5% de nicotina. Não, mas você não tá entendendo. Você nunca viu o tanto de vídeo no TikTok, não? Mostrando o pessoal de cama, no hospital. Ô, Bosquinho! Vem, sente o bófumar. Cola aí. Ui. Caraca, chapou. É o quê? Mariana, pode. Mariana, te contou já. Você falou que os pais eram seus, o pai é dela. Então. Você roubou o meu, né? É porque a Maria, ela tinha me contado, mano. Que ela tava usando. Mas era melhor me contar, mano. Você é louco, faz mal, tio. Não, esse é mal, mano. Seja é maior, você já usa, seja que se dane. Então, só que ela falou que ela queria te contar, teu melhor argumento e tal. Você tá preso de ir, sei lá. Mas eu não acho que ela é legal, não. E eu te contei por conta que eu quero usar de boa. Não fica usando no banheiro, escondido. Mas e aí? Você vai deixar ela usando? Ah, mano. Eu não quero deixar, não. É melhor deixar ela que eu vou comprar escondido, né? Não, eu tô acobertando uma esturiada que faz mal ainda mais. Você é louco que faz mal. Pra idade dela, imagina. Ela nem tem um corpo todo desenvolvido, nem sabe o que o crescimento do pulmão dela. Pode ser. Pode te dar problema, você é louco. Tem gente que começa a fumar velho já e tem problema. Pode crer. Você ainda tem bronquite, imagina a novo. Com 20 anos você vai estar toda lascada já. Já, tem várias amigas que foram. E elas vão estar todas lascadas também. É, pelo menos vai estar vindo. Não, não sei nem, mano. O que decidiu te contar era de ter mentido, meu irmão. A Maria pensou... Não mentiu nem uma vez, mentiu mais de uma. É, porque ela queria esperar o melhor momento. Só em vídeo mentiu duas vezes. Fora as outras vezes que a gente falou disso, tipo, de trocar ideia lá. Não, 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 isso aqui. Foi mais várias vezes. Ah, eu tava com medo de você me bater, sei lá. É melhor falar a verdade, conversar, entender, te falar, mas depois. Mas e aí, você vai parar de usar? Não. Pode ficar com esse bolo que eu tô mais. Não, 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 não. Sei lá, se é algum bagulho que eu gosto. É, mas se tem algum bagulho que você gosta, eu vou te contar. Deixa eu ver. Tem que suprir com as consequências. O negócio é aproveitar o presente, né? É. E aí? E aí, João? E aí, João? Eu acho que ele tá mais chateado do que o bravo. Não, ele tá mais chateado do que o bravo. João! João! Eu vou trocar ele mais um pouco. João, me dá dinheiro pra comprar ovo? Não dá pra ver isso. E aí? Só espalha a soja, né? Me dá uma esmola. Dá isso. Não, não, esse é o meu. Que seu também já era? Vai ficar sem também, otário. Que seu, vai ficar todo mundo sem pote também. Você acreditou mesmo? Lógico que acreditei, idiota. Você é doido, João? Mas... Ah, mentira. Olha lá, você ficou mais bravo ou mais triste? Mas você vai deixar eu? Quem vai deixar? Eu vou jogar você daqui de cima daqui a pouco, mas não pode. E aí? E aí? Obrigado.